Como é que é a rotina de gravação lá do Arcângel? Como foi isso aí? Se divertiu muito? Foi pegada tensa? Como é que foi isso? Cara, é tenso de acordo com a cena. Não vou dar spoiler, mas a minha última cena na terceira temporada foi uma cena muito tensa. Muito tensa. Você fica pesado. Você tem que levar pra dentro de você a realidade que você quer que as pessoas acreditem. Então, por exemplo, se você tá fazendo uma cena em que você tá sendo espancado, você tem que passar a verdade de que realmente você tá sofrendo, tá doendo, tá te machucando. Fisicamente na alma. Isso pesa. Isso te deixa pesado. Você chega em casa, você toma um banho, você desaba, cara. Você desaba. Tem muita cena de ação. Então as cenas de ação, elas são cansativas fisicamente. Você chega em casa, meu irmão. Tinha dia que eu falava assim, vou malhar hoje se eu chegar cedo. Tu malhou. Esquece, não. Nem eu. Tem como. Eu treino jiu-jitsu religiosamente de duas a três vezes por semana. Durante a gravação, que foram três meses, eu não treinei um dia. Não treinei um dia. Até pela responsabilidade que prevê no contrato, tá? Eu não sou louco de pegar, vou treinar jiu-jitsu. Acontece a esporte de contato. Não é futebol. Esporte de contato, você tá inerente à lesão a qualquer momento. Então o cara pode pegar ali, torcer um pé, torcer o cotovelo, eu chego lá quebrado, pronto. Estraguei toda uma obra, porque eu, bonitão, fui dar um rolinha. Então não funciona. Como que faria se fosse o caso o diretor lá falar, você vai sofrer um acidente? Já viu algum caso assim? No Arcanjo, eu não vi. No Arcanjo. Mas eu acho que tem, né? Tem gente que acontece isso também, né? O que? Eu não entendi. A pessoa se acidentou durante as gravações, aí tem que inventar uma história ali. É, o cara apareceu pra te pôr, aí com uma botinha. Aí adapta, né? Fazer a adaptação. Aí adapta. Olha, essa semana, mas aí foi um acidente fatal, né? Essa semana eu vi de novo, tava passando... Eu fico passando filme às vezes assim. Aí tá passando um filme que eu já vi dez vezes. Eu paro e vejo de novo. Aí eu tava vendo Velozes e Furiosos, se não me engano, o set, que o cara já tinha morrido. Já tinha morrido. Aí pegaram um primo e fizeram uma adaptação digital ali. E eles fazem uma adaptação com o cara lá na praia, brincando com a criança. E fazem aquela cena que o carro do Torito vem pra cá, o dele vai pra lá. E fazem uma adaptação como se ele tivesse largado aquela família ali e foi viver a vida dele com a menina. Geralmente é assim. No roteiro, dependendo do acidente que acontecer, os caras vão ter que adaptar, né? Não, é assustador, cara. Assim, você vê lá, o ambiente lá é muito bizarro, assim. É um ambiente opressor demais, cara. As pessoas vivem com medo, sempre preocupadas. E lá tem muita mina terrestre também, né? Por causa da guerra. E aí, tipo, ó, cuidado onde você pisa. Olha direito. Não sai dando por aí. É perigoso, cara. O negócio lá é tenso. Mas não vinham os caras homem-bomba em cima do hotel de onde vocês estavam, não? Não, não. Graças a Deus, não. Tinha barricada, revista, essas coisas? Tinha, tinha. Porque eu não entendi muito bem, porque lá é muito confuso. Lá é uma confusão. Acho que nem os caras lá entendem direito. Mas eles, como era um grupo extremista, eles tomaram... Porque ao outro lado da cidade tinha mais igreja. Era onde estava concentrado a maior parte dos cristãos do Iraque. E aí eles queriam ficar lá. Porque eles queriam matar todo mundo que era cristão, queriam matar lá. E aí teve, ó... A gente ouviu os relatos, né, de alguns refugiados. Que eles falavam, cara, eles chegaram de noite, assim, tocando sirene lá. Invadiram, é... Invadiram lá, tipo, sede, assim, de polícia. Que tem aquela sirene lá. Aí começaram a tocar. Como se fosse emergência. E aí eles falaram, ó, vocês têm 24 horas pra meter o pé. Se vocês não saírem, vocês vão morrer. Ou vocês negam a Cristo, ou vocês morrem. E aí os caras não têm, assim... Os caras não têm consciência moral. Os caras matam mesmo. É coisa de... É sangue frio, sabe? É sangue frio. É bicho, né, cara? E o pessoal que saía de lá e ia pra Jordânia não era bem visto. Eles não eram nem jordanianos. E não eram considerados cidadãos do lugar. Então eles eram refugiados. Tipo assim, eles consideram esse pessoal como escória ali. Então, tipo assim, não vamos te ajudar, sabe? Então os caras não conseguem emprego, não conseguem dinheiro. Tem algumas leis também que não permitem eles trabalhar. Tipo assim, eles não podem trabalhar. E aí eles têm que trabalhar ilegalmente. Tem que fazer uns bicos ali, outro aqui. Eles vivem mesmo de doação. Tipo, o governo mesmo não gosta dos caras. Tipo, ah, você não é gente. Você é imigrante. Não, você é refugiado. Cara, olha só. A água tá ali na metade da roda. Você pode passar. Mas além disso, não passa, cara. Se deixa... Encosta o carro num local seguro. Aí espera a água baixar. Uma outra coisa também que ocorre é que, por exemplo, às vezes você parou o carro ali, né? E estacionou. Aí a água foi, subiu. Depois desceu. Aí o cara tranquilo da água já abaixou, né? Ele vai lá e liga o carro. E aí tá com água dentro do cilindro. Ocasiona o que? O calço hidráulico. O calço hidráulico. E sem telha, né? As sem telha são as velas que estão lá no bloco do motor, né? E o ar tá na nossa atmosfera. Então, os motores, eles sugam essa mistura, né? O bico injetou, injeta o combustível na câmara de combustão. Só que o que ocorre? Quando o carro é acometido pela água, o motor acaba aspirando água ao invés de ar. E a água tem uma densidade maior. E o que que acontece? Os pistões, eles não... Desculpa, a biela não consegue comprimir aquela água. E aí ocasiona o empenamento de biela, que é o famoso calço hidráulico. Ela quebra, etc e tal. É um estrago. Isso daí o seguro cobre? Mesmo assim, a... Então, quando a gente consegue identificar que houve um enfrentamento por parte do nosso associado, ou seja, o cara assumiu o risco. Mal uso. Aí a gente não cobre. Entendeu? Como é que vai ser o carro elétrico na enchente, hein, cara? Cara, acho que a bateria é selada, né? Não tem esse negócio? É selado. Bom, calço hidráulico não tem. Pode ficar tranquilo. Calço hidráulico não vai ter. Mas assim, e nem dá choque, como as pessoas falam. Isso é um mito. Com rede contínua não dá choque. Exato. Então, é um grande mito aí, né? Que a galera fala, não, vai dar choque. Não, não dá. As baterias são seladas. Então, assim, os carros elétricos, pelo menos... Mas os terminais eu acho que não são. Em cima do motor. Eu vi motor em cima, assim, os terminais ficam... O grande problema é a oxidação no circuito elétrico, né? Não. Vai destruir o carro. Agora, eu não sei se ele vai pegar... Ele não precisa de aspiração de ar, né? Então, teoricamente, você vai passar igual um submarino. Igual um iPhone IP55. É, igual um telefone. IP58. Caramba, vai dar zica. Eu já vi uns vídeos de carro elétrico passando em locais... Agora, não vai ferrar o carro abaixo d'água, né? Dorme a d'água. Aí, complica, né? Porque tem vários componentes elétricos ali que vão dar... Uma hora vai dar B.O. Não tem jeito, né? Porque a própria oxidação vai causar isso, né? O Bambam me bloqueou nas minhas redes. Ele sempre arruma treta, né? Eu entrevistei no casamento da Vivi Winkley. Foi até lá no... Castelo de Itaipava, em Teresó, em Petrópolis. Aí, foi o Léo Estronda. Sim. Lembra o Léo Estronda? Léo Estronda, gente boa, ele. Aí, eu perguntei. E aí, conversa, conversa, vai. Aí, eu não sabia que eles tinham treta, ele e o Bambam. Sabia que ele era brigado. Porque eu lembro do pânico que eles faziam, aquelas competições lá, né? Eu lembro... É, acho que de tapa, né? Não tinha uma porrada. É, tinha um quadro lá. Não, teve uma... Tô lembrando, teve uma treta entre os dois mesmo. Foi de tapa. Então, eu não sabia disso. Aí, quando eu falei não sei o que lá, e o Bambam? Ele... Hum, fechou a cara. Eu falei, ah, mas o que houve? Não, quero que esse cara fique pra lá, não sei o que, coisa e tal. Aí, eu falei assim... Mas quem ganha a luta? Popó ou o Bambam? Que tá nessa parada, né? Ele, é claro que é o Popó. Eu falei, ah, Popó é lutador, não sei de que. Bambam, quem é esse cara? Eu falei, ah, o único troféu que o Bambam tem é Maria Eugênia, né? Ah, Maria Eugênia. É, aí ele vindo sem graça e tal. Eu fui, peguei esse trecho, publiquei e marquei todo mundo. Marquei o Bambam. Ele viu. Mas o que ele viu, me bloqueou. Aí, eu fui e joguei no meu outro, no outro Instagram. Aí, ele foi lá e viu, e, bum, bloqueou. Caralho. Mas ele caiu muito na pilha. Caiu na pilha, é. Quando eu comecei a fazer show de stand-up, tava na pandemia, eu fui fazer show pra quê? Pra carro. Que é o drive-in, lembra do drive-in? É, teve essa parada. É. A galera é de carro. O primeiro show que eu fiz foi com o Paulinho Serra. Né? Foi lá em Ridas Rocha, pra carro lá. E... Era o quê? Era um palco? E ficava em cima do palco? Em cima do palco. E com o estacionamento? Em estacionamento. E ficava... E se sintonizava uma rádio lá? Se sintonizava uma rádio. E eu não sabia. E eu trouxe aqui, eu não sabia. E eu... Sintonizava a rádio pra todo mundo ouvir, né? Se sintonizava do rádio, do carro. Ah, não sabia. Aí eu abri no show falando, ah... Gente, ó, se a piada foi boa, piste com o farol. Se foi muito boa, buzina. Como se fosse risos e aplausos, não sei o quê. E eu gritava no microfone. Às vezes eu falava, não tinha... Pra ver se aquela pessoa no fundo ia escutar. É, não via uma piscada de farol, não via nada. Eu falei... Aí eu fui... Quando eu peguei... Pô, deve estar uma merda. Anunciei o Paulinho em Serra. Desci e falei, ó, acho que o som não está indo não, hein? Ele, tá, pô, é dentro do carro. Eu que ia gritando pra caralho. Ah, tá tranquilo. Mas, assim, é uma experiência muito ruim. Assim, pra mim foi bom, tava começando, então... Mas o Paulinho também não gostou. Eu falei, ó, o Paulinho saiu, eu não faço mais, não marca mais esse show, não. Porque, assim, eu produzia e fazia. Tu não vê ninguém rindo, né? Como é que tu é? É, porque o combustível é... A reação do público ali é... O público é o combustível. Por que a roupa branca? Porque tem vários fundamentos do branco, né? Mas vamos dizer, principalmente pra Umbanda, é por causa que a gente remete ao xalá, né? Aos orixás funfum, né? Que vestem o branco, né? Vai até no Itam. Tem a ver até com o Itam também, em relação a Xangô, depois que o xalá tem o Itam, que é uma história, né? Um mito, que conta que o xalá, depois de ter ficado preso, vou resumir o mito, tá? Depois de ter ficado preso, é... Xangô, meio que fica... Porque ele ficou preso no reino do filho. E o que que acontece? É... Quando ele tava pra vender os escravos que ele tinha aprisionado, né? Que os guardas dele tinham aprisionado, ele percebe que ele tinha preso o pai. E o pai ficou preso lá de sete anos. Então, em homenagem ao pai, ele faz com que todos vestissem branco, né? Por isso que, né, ficou a vestimenta branca no sentido de umbanda, né? E o branco também, ele é, no início, ele é o quê? O canalizador. Já reparou a lâmpada? Tem todas as cores, né? Isso que eu ia perguntar, pai. A cromo do branco tem... Isso. Exatamente. A cromo, ela tem essa capacidade de chamar. Então, você pode reparar que quando tem lâmpada, tem um monte de mosquitinho em volta. Então, a gente tem essa... Essa... O poder cromático, né? Do branco pra poder... E ajuda na incorporação? Sim. Não que eu precise estar totalmente de branco. Não que se eu tiver com uma camisa verde, isso não vai ter, né? Porque a base do fenômeno mediúnico é a mente. Tá? O que ajuda é a mente. Mas o branco é exatamente por saudar o xalá, né? Pra nossa... A busca da nossa filosofia. E as pessoas têm uma característica parecida com os seus orixás. Sim. Essa fatoração, essa essência, ela é peculiar, né? Não vamos jogar também... Eu sou filho de Ogum. Sou... Não. Não é dessa forma. Talvez você esteja trabalhando o lado negativo, o aspecto negativo de Ogum, que você deveria trabalhar o aspecto... O orixá não é signo, né? Pra falar, eu sou de Ogum, eu sou aquariana, não é? Exatamente. Perfeito. Então, tem um aspecto também positivo e negativo? Tudo na vida. Seria... Pra que possa funcionar, existe alto e baixo. Escuro e alto, né? Tem a Kimbanda. A Kimbanda, ela trabalha o que se... Pois é. Isso aí é um mito, né? O Kimbanda significa arte de curar, né? A Kimbanda, o Kimbandeiro é aquele que sabe curar. É determinadas coisas que também ficaram internalizadas no nosso inconsciente, que ficaram como... Talvez o valor da linguagem. Eu estava conversando essa semana com Babalaô, né? Que é um... Um sacerdote de Ifá, eu estava conversando e ele falou, eu amo a Umbanda porque a Umbanda, ela desmistificou, ela traduziu, né? E o que às vezes rompe as coisas é a barreira da língua, né? E isso fica muito ruim, né? Talvez ficou assim, deturpado por causa da linguagem, o que eu não sei. As pessoas não sabem, o que as pessoas não sabem é Exu, não entender o sentido da... Você chega num lugar que tem um médio lá, com uma capa preta e vermelha, dando gargalhada, né? E se as pessoas não têm aquela... Aquele conhecimento daquela função do preto e vermelho, isolante e sanguíneo, o que é vida, né? Pra que as coisas possam gerar... É, e vai... Preconceito, um julgamento. Preconceito termino. Primeira vez que eu fui no centro, eu me assustei muito, porque era escuro, uma luz vermelha acesa, umas pessoas dando uma gargalhada altíssima, e você fica assustada. E eu vim de uma crença, o meu pai sempre foi da igreja, então eu cresci, eu lembro, depois que eu fui pro centro e vi Giradierê, eu lembrei que quando eu era criança, meus pais não deixavam eu pegar doce. E eu lembro que, na minha cabeça, eu falava pros meus amiguinhos assim, tipo, você vai comer isso, tem veneno. E eu fiquei, como que eu sabia disso? Provavelmente porque alguém falou isso, né? E aí eu lembro que eu ficava escolhendo os melhores doces que eu gostava, porque eu pensei assim, já que eu vou morrer, eu vou morrer porque eu comi o mais gostoso. Onde ocorre um fenômeno de percepção? Não é na vigília aqui com cinco sentidos, e também não é no sono, mas nesse estado alternativo quando você tá interiorizado. Por isso, muita gente, ao fechar os olhos, tem fenômenos de clarividência, de percepção de energias ambientais, e às vezes, quando você tá num ambiente de natureza, mesmo de olhos abertos, não há muito estímulo de movimento, e você acaba relaxando. Por exemplo, pesquisadores descobriram há muito tempo que a maior parte da energia mental escapa pelos olhos. Exceção o deficiente visual, que ele compensa com uma audição mais apurada, ou um tato. Então, tudo a gente olha. O bebê, vocês já repararam? Ele tem atenção saltoária, ele não consegue fixar nada. O bebê fica assim, ó. Porque ele ficou um tempo dentro do útero, não tinha estímulo de movimento. Quando ele sai, tudo é movimento. Dificilmente uma criança foca. Com o partir dos meses, né, ela vai focando. Então, os nossos olhos são atraídos pelo movimento, e isso mantém as ondas cerebrais na atividade da vigília. O que foi descoberto? Se você parar os olhos, a mente relaxa como se você tivesse de olhos fechados. Por quê? Se não há um movimento pra te atrair, você tende a focar em algo. Por exemplo, subiu no alto da montanha. Ficção um ponto, né? É, você subiu no alto da montanha, pra olhar a linha do horizonte do mar, num lugar aí de interior. Você para pra olhar, o que você faz? Você, ó, para e olha. Nesse instante, você fala, olhar o mar é tão relaxante. Não é isso. Você parou. O olhar, as ondas cerebrais, elas... Existe posição da vista que até dá um conforto. Por exemplo, às vezes você fica assim, fala, não quero nem mudar daqui que tá confortável. Exatamente, porque já abaixou um pouquinho o nível de ondas cerebrais, e isso deixa o cérebro aberto. A mente fica mais receptiva. Então, alguns sensitivos podem fixar o olhar sem se mexer, o outro fecha os olhos, mas tudo isso pra tirar o estímulo do movimento da vigília e trazer um estado mais alternativo. As pessoas não fazem isso. Ou elas estão com os olhos abertos, vendo tudo, e fecham os olhos só pra dormir. Então, não há um pause, cara. É vigília e sono. Não tem um estado intermediário. Tchau, 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 tchau.